No Em Comum, nós ouvirmos dizer que utilizamos apenas 10% do nosso cérebro. Isso é muito falado em filmes, em livros, em revistas, em músicas populares, como, por exemplo, O Ouro de Toro, de Raul Seixas, no qual ele fala que nós somos seres humanos, ridículos, limitados, e utilizamos apenas 10% da nossa cabeça animal. Mas temos filmes também como, por exemplo, Sem Limites, de 2011, onde Bradley Cooper interpreta um personagem que utiliza uma determinada substância e tem ganhos incríveis no campo das ações e também em Las Vegas. E, mais recentemente, o filme Lucy, no qual Scarlett Johnson interpreta a personagem protagonista e intoxicada por uma determinada substância, progressivamente ela começa a ter acesso à utilização de 100% do cérebro. Mas, enfim, eu estou aqui para dizer para vocês que este é o maior neuromito que existe dentro da neurociência, porque, na verdade, todos nós utilizamos 100% do cérebro. Fato é que, provavelmente, a gente não utiliza ele 100% a nosso favor. Talvez a grande confusão tenha se iniciado aqui quando, no prefácio de um livro muito famoso, como fazer amigos, influenciar pessoas, houve essa informação dizendo que a gente utilizava só 10% da capacidade e o ser humano, a gente sabe como é, acaba replicando e passando essa informação adiante. Ou talvez também porque, para cada um neurônio, nós temos 100 células da glia, que são células de suporte do sistema nervoso central, que, na verdade, não tem a função de estabelecer sinapse e fazer conexões que levam à inteligência, mas sim de nutrir e proteger o encéfalo, e talvez por conta disso, então, 10%. Mas, na verdade, a gente utiliza 100% do órgão. Vamos lá. É um órgão complexo, é um órgão maravilhoso, é um órgão mestre do nosso corpo. Ele pesa cerca de 1,5 kg, o que configura mais ou menos 2% do peso corpóreo para um adulto mediano de 70 kg. Ele tem 86 bilhões de neurônios, sendo que cada neurônio faz cerca de 10 mil sinapses. Sim, os números são extraordinários. E, apesar de corresponder a 2% do peso corpóreo, ele consome 20% da energia metabólica de todo o corpo. Então, aqui, por uma proporção numérica bem simples, a gente consegue entender que é um órgão que gasta muito, é um órgão muito gastão. Então, economizar energia acaba sendo uma preocupação que a natureza sempre buscou fechar para que a gente pudesse evoluir. Mas a gente sabe também que existe influência também da própria alimentação, no nosso jeito de ser e, inclusive, nas nossas potencialidades mentais. Por exemplo, o jejum induz a essa situação. Tanto é que não é infrequente em escrituras sagradas, quando algum personagem tem um problema muito grave, ele se retira e jejua, porque a gente consegue mudar o metabolismo do cérebro e, de alguma forma, aumentar o poder de foco. Isso também acontece na dieta cetogênica, que é aplicada, por exemplo, para indivíduos que têm epilepsia de difícil controle ou, então, quem tem transtorno do espectro autista com uma melhora clínica sensível. E também sabemos, hoje em dia, com evidência científica, que adotar a dieta do Mediterrâneo a longo prazo prolonga a nossa vida, então garante a longevidade e também protege da demência, mantendo a memória afiada. Salvo, obviamente, situações em que existe predisposição genética para isso. Mas vamos lá. Quando a gente olha na perspectiva evolutiva das espécies e pegamos o recorte dos grandes primatas, o que nós notamos que aconteceu foi que existiu um processo de encefalização e mais neurônios foram, então, somados, adquiridos e incrementados na parte mais anterior do crânio. Eu me refiro aqui aos lobos frontais, que nos dá a capacidade de pensar, de criar, de imaginar, de entender problemas e resolvê-los. Hoje a gente sabe que, por exemplo, um orangotango adulto, ele tem uma idade mental equivalente a uma criança de 5, 6 anos, o que mostra para vocês que essa informação que eu estou passando, ela faz todo sentido. E também nós sabemos que nós temos um circuito chamado circuito mesolímbico dopaminérgico, ou simplesmente circuito de recompensa, que conecta estruturas cerebrais profundas, como área tegmental ventral, núcleo acúmbens e córtex pré-frontal. E quando isso acontece, principalmente através do neurotransmissor dopamina, vem aquela sensação gostosa de bem-estar. Isso é muito legal. Mas isso faz com que a gente fique repetindo o padrão para fazer coisa que seja, obviamente, previsível e gostosa. Está aqui a graça e desgraça, porque, para economizar energia, a gente aprende. Existe o fortalecimento de sinapses. E, portanto, a gente acaba fazendo as mesmas coisas e vivendo dentro do mesmo padrão. O indivíduo, quando, por exemplo, tem um problema de saúde grave, como um traumatismo craniocefálico ou um acidente vascular cerebral, o AVC, como, por exemplo, eu mostro nessa tomografia, evidenciando o comprometimento da artéria cerebral média, pegando principalmente a área responsável pela movimentação do corpo do outro lado e a linguagem, tanto o que a gente fala, como o que a gente escreve, e o que a gente compreende, nós temos um paciente que entra dentro de um processo de reabilitação. E, muitas vezes, com o estímulo repetitivo e adequado, e aqui eu me refiro à fisioterapia, à neuropsicologia, à fonoaudiologia, à terapia ocupacional, musicoterapia, hipnose clínica e muitas outras terapias, nós conseguimos, de alguma forma, recuperar a função. Então, a pessoa volta a se comunicar, de alguma forma, a pessoa volta a desenvolver habilidades motoras, muitas vezes até mesmo a andar, a se movimentar, graças a esse processo que acontece na intimidade microscópica do órgão chamado neuroplasticidade. Que nada mais é do que um rearranjo neuronal com a formação de novos neurônios, fortalecimento de sinapses, desenvolvimento de novos caminhos, recrutamento de áreas que eram responsáveis por outras funções, para que aquela função principal que você está buscando e estimulando, de uma forma pedagogicamente correta, venha a se desenvolver. Agora, eu me pergunto, a longevidade é uma realidade, a gente está vivendo mais. A prevalência, por exemplo, das demências na terceira idade também é outra realidade. E eu realmente me pergunto, será que você vai esperar ter um problema de saúde grave, quase reversível, como, por exemplo, um AVC, um trauma de crânio, alguma coisa assim, para entender que todo mundo tem isso, todo mundo tem a capacidade de, através da neuroplasticidade, aí sim, expandir a capacidade mental e usar 100% do cérebro a seu favor? Bom, eu, como neurocientista e neurocirurgião, eu realmente espero que não. Eu espero que, a partir desse momento, você comece a mudar o seu jeito de pensar e comece a acionar o cérebro de uma forma diferente. Vamos lá. Japão feudal, ok? Vamos imaginar essa época. Uma época em que o shogunato fazia parte da vida das pessoas, existia uma forma rígida de condutas morais e éticas, e existiam os ninjas, que eram homens comuns, que tinham habilidades de combate, assim como os samurais, mas que, além disso, dominavam o disfarce, o envenenamento, a utilização de armas, a ocultação de armas, a caligrafia, a música, a medicina natural, a meditação, a farmacologia. Quando eu falo do ninja, eu falo de um jeito de estimular o cérebro da gente diferente, é uma metáfora. Por isso que eu falo o cérebro ninja. Não é à toa que, nos filmes, muito se explora essa ideia do indivíduo que aparece, de repente, luta com 10, solta uma cortina de fumaça, vai embora, e, de repente, aparece tocando flauta. Ou seja, é possível a gente fazer isso. E a gente não precisa esperar um problema muito grande para acionar o nosso cérebro ninja. Olha que extraordinário. Imagina uma pessoa que nasce com um problema como, por exemplo, a ausência dos membros, ou da visão, ou da audição, e, de repente, você verifica uma tarefa incrível como essa, esse quadro que está sendo pintado, que, muitas vezes, você mesmo se pergunta se seria capaz de realizar. Como é que essa pessoa consegue? Por que isso é assim? Porque o cérebro se rearranja para garantir a função por uma questão de sobrevivência, de necessidade, e, principalmente, de vontade. Quando eu falo de vontade, eu falo do circuito de recompensa cerebral, que, mandatoriamente, a gente acaba sempre caindo nesse mesmo processo de buscar prazer, de conseguir repetir, de conseguir prever as coisas. É incrível. É possível. Os neurônios se reorganizam de uma forma diferente e a comunicação entre eles, através das próprias sinapses, acabam ficando incrementadas. E, com isso, acaba existindo, obviamente, a economia de energia também. Olhando um pouquinho além, não só do individual, mas pensando no coletivo, Howard Gardner e Daniel Gulliman, lançaram esse conceito de que temos inteligências múltiplas. E, de fato, a gente tem. A inteligência nada mais é do que a capacidade de resolver problemas. E eu consigo categorizar e entender que cada área do cérebro acaba sendo recrutada para eu realizar determinada tarefa, cumprir determinado desafio. Então, por exemplo, a inteligência linguística. Olha eu aqui, me comunicando com vocês, utilizando a linguagem. Podia ser a parte escrita, podia ser simplesmente os gestos, a visão. A gente passou por esse período de pandemia e eu tenho certeza que todo mundo aqui incrementou o olhar e começou a entender intenções das outras pessoas simplesmente com o terço superior da face, através do olhar, potencializando a comunicação. Está aí um exemplo de você potencializar a sua mente e o seu poder de comunicação. A inteligência corporal sinestésica, que nada mais é do que a habilidade de orquestrar o seu corpo no espaço de uma forma organizada para conseguir realizar alguma tarefa. Como, por exemplo, o jogador Neymar, quando faz as suas façanhas no campo, ou Michael Jackson, como dançava. Interpessoal, aqui principalmente os profissionais que lidam com o público, professores, políticos, que conseguem entender, através do processo da empatia, o que o outro deve estar sentindo ou pensando e como lidar, na verdade, com essa troca de informações. A inteligência existencial, talvez aqui a maior pergunta do ser humano, né? Puxa vida, eu sei que eu estou vivo, eu sei que eu nasci, eu aprendi como as coisas acontecem e eu sei que a minha vida é finita e que eu vou morrer. Como eu lido com essa situação? A religião é um caminho, mas essa conversa de entender sobre a força criadora, a existência de Deus e todos esses mistérios é a inteligência existencial que está sendo acionada. A inteligência lógico-matemática, a capacidade de fazer estimativa, de fazer cálculo, de entender os números de uma forma simbólica, essa é muito frequentemente associada ao conceito de inteligência de uma maneira geral. A inteligência musical, que é essa capacidade que a gente tem de entender a música, de recebê-la com toda a força no cérebro e também, que algumas pessoas têm, de ler uma partitura, executar uma música independente do instrumento. A inteligência naturalista, que é o olhar diferente que a gente pode ter para os seres vivos ou não, que compõem a natureza e o universo, no qual eu consigo fazer classificações. Charles Darwin acaba sendo um grande exemplo de uma pessoa com uma grande inteligência naturalista. A inteligência emocional, descrita por Daniel Gulliman, que é essa capacidade que a gente tem de gerenciar a nossa expectativa. Então, eu suporto um desconforto, ou seja, eu guardo um pouquinho ali o meu circuito de recompensa cerebral para ser presenteado depois com dopamina, em detrimento de fazer alguma coisa difícil, alguma coisa que não seja tão prazerosa, porque eu consigo prever que algo muito bom pode acontecer ali na frente. Essa aqui acaba sendo o grande diferencial, por exemplo, quando a gente vê competição de atletas de alta performance e com muitas habilidades. Talvez essa seja o que acaba representando o diferencial. A inteligência espacial, que é entender qual que é a minha posição no espaço, meu corpo físico, entender geograficamente onde os objetos e os corpos podem se movimentar, tanto aqui na Terra como os corpos celestes, por exemplo. E a intrapessoal. A intrapessoal é essa conversa íntima que cada um tem. É essa questão que a gente fala do autoconhecimento, essa capacidade que a gente tem, de alguma forma, gerenciar a nossa realidade e mudar padrão. E aqui, quando eu falo mudar padrão, eu falo de metacognição. Porque olha que interessante. O único órgão do corpo humano capaz de entender ele próprio, ele está ali no meio. É o cérebro. Então, a gente pode, através do entendimento desses processos, mudar esse paradigma de uma vez por todas e começar a expandir a nossa mente de verdade. Eu acho que é momento. Então, por que não ousar? Por que não aprender, por exemplo, caligrafia, aprender idioma diferente, ou então até se comunicar de uma forma diferente, como, por exemplo, libras ou gestos? Por que não aprender arte? Por que não ousar a dançar? Por que não mudar de emprego? É lógico que uma sustentabilidade mínima é necessária, do ponto de vista financeiro, para você viver e garantir sua integridade física. Mas olhar para fora, fugir desse padrão que a gente sabe que recorrentemente a gente cai e acaba limitando a nossa expressão mental, acaba sendo muito importante. E aqui não tem como dizer, né? Intuição. Muitas vezes a gente tem esse sexto sentido, que é muito falado, que as mulheres têm principalmente durante o período da maternidade, e a gente não leva em consideração. Então, os nossos sonhos conversam conosco durante o período da noite e muitas vezes a gente não quer escutar. A gente pode desenvolver a nossa intuição. A gente pode desenvolver a nossa mente. Sempre e cada vez mais. A minha mensagem para vocês no dia de hoje é a seguinte. Não espere ter um problema de saúde grave para entender que você tem a capacidade infinita de expandir a sua mente e ter 100% do cérebro funcionando a seu favor. Isso deve começar hoje. Isso pode e deve começar agora. Muito obrigado. 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 Obrigado.